Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Depois de muito, de muito tempo, a gente voltou a gravar, né? E eu tenho muita novidade pra contar pra vocês. Deixa eu ver esse boné aqui, porque tá... meu rosto tá ficando escuro. Tenho muita novidade pra vocês. Esse ano a gente vai voltar com força total no canal Sobreviver. Vai ter muitas aventuras, seja sozinho, seja com o Emerson. Mas esse vídeo não é pra falar das aventuras em si, mas sim pra falar das novidades aqui do canal. Eu tenho muita novidade pra você e é o seguinte, vou mostrar pra vocês tudo que eu vou usar, né? Tudo que a gente conseguiu adquirir nesse intervalo de tempo que a gente ficou... sumindo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. E se você gosta realmente aqui do conteúdo do canal Sobreviver, só compartilha com seus amigos, beleza? Vamos começar. Gente, primeiro eu tenho... vamos começar pela luz, né? Eu tenho esse bagulhozinho aqui, ó. É um mini LED, muito bom, velho. Top, ele tem várias funções, várias cores. Ele é recarregável, tem 1.200 mAh de bateria, então... E ele economiza bastante. Então, no caso, ele vai durar muito pra gente fazer as nossas aventuras à noite. Tenho também o Power Bank. Comprei também um Power Bank de 20.000 mAh. Tem um aqui atrás, aqui, o Ring Light, pra gente... Tá bem ali, tá a novidade ali do canal. Pra gente fazer, né, também vídeos à noite, junto com isso aqui. Vai servir pra carregar o celular, pra carregar esse LEDzinho aqui, pra carregar o... O Ring Light também vai servir pra muitas coisas, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Cara, eu também arrumei, consegui... Essa... Vixe... Essa máscara de mergulho... Falta só arrumar a GoPro. A máscara de mergulho Full Face. Ela é... Espetacular, gente. Gente, eu usei ela uma vez. Tá até empoeirado aqui, porque tá chovendo muito, muito, muito. E a gente... Tal. E aí ela vem com... Dois canos, tal. De tirador, essas paradas tudo. Ela é muito boa e a gente vai usar também nos nossos vídeos mais pra frente. Dois cartões de memória da SanDisk. De 1TB, pra gente poder armazenar os nossos conteúdos de todas as formas. E tem a tão sonhada, tão esperada. Eu tinha dois sonhos aqui pro canal. Que era uma câmera profissional pra gente gravar os nossos vídeos. Um celular bom. Eu tô com um celular aqui, um Poco X3, que é a imagem que você tá vendo. Só que ele tá com um defeito, gente. E eu não sei quanto tempo que eu vou conseguir ficar com esse celular. Mas, Deus nos deu a oportunidade de comprar ela. A Canon T6i. Ela é uma filmadora. Tem a tela portátil, né? O display e o retrato. Dá pra gente fazer umas paradinhas, fizer com ela. Cara, grava uns 30 fps em 1080p. Grava em 60 fps já em 720p. Muito boa pra gente fazer os nossos vídeos. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um teste com ela? Então, a partir de agora, você vai ver as imagens da câmera Canon T6i. É isso aí, galera. Essa é a imagem da nossa nova câmera aqui do canal Sobreviver. Então, espero que vocês tenham gostado. Gente, só pra reforçar mais uma coisinha. A gente conseguiu tudo isso graças ao apoio de muitas pessoas que não fazem parte... Como é que eu posso colocar? Que não fazem parte dentro do nosso universo do canal Sobreviver. Então, eu consegui muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, o Poco X3 é esse. Ele é o Poco, ele tá com um probleminha, ele tá, deu problema na carga dele. Então, tem muita coisa que eu não vou conseguir entregar com ele. Porque o rapazinho falou hoje que ele não tem muito tempo de vida. Mas, assim como Deus me concedeu a oportunidade de arrumar uma câmera nova, de arrumar o meu celular, que é um dos meus sonhos, ele vai me dar condição de arrumar outro celular. Então, galera, basicamente é isso. Esses são os novos equipamentos que Deus me deu a oportunidade de conseguir. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês permaneçam aqui comigo e com a gente no canal Sobreviver. inscritos aqui no canal pra gente dar continuidade a essa parceria que a gente vem há muitos e muitos e muitos anos. Então, peço mesmo gentilmente pra você deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal, comentar bastante. Eu tô meio perdido, às vezes eu não tô olhando pra câmera. Eu tô olhando ali pro visorzinho da câmera, porque eu ainda tô perdido com isso. Mas, peço pra você deixar o seu like, se inscrever bastante, comentar, compartilhar com seus amigos. E se você entende um pouco de celular... E puder me dar uma dica, puder me dar uma ajuda, pra poder que eu consiga ter um outro aparelho de captura de vídeo tão bom quanto esse. Que é o Poco X3, tão bom quanto ele. Você me avisa, me ajuda, por favor. Não tô pedindo dinheiro, tô pedindo opiniões, beleza? Mas se você também quiser me dar um celular, pode ser usado e tal. Dessa magnitude aqui, porque a câmera desse celular, pra mim, é a câmera top das galáxias, beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje, a qualidade do canal vai ser essa. Tanto pra vídeos... Com exceção, né? Dos vídeos de pesca descendo de boia. Mas a qualidade do canal vai ser essa. Os cenários diferenciados, novos... Pra que a gente possa trabalhar e trabalhar melhor. Beleza? Valeu, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, comenta bastante, compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.